Só você sabe de tudo o que aconteceu De todo o sofrimento que se sucedeu Mas eu farei diferente No passado já não mais importa Segui prudentemente Até depressão batei minha porta Conversei com a solidão Até pensei que era o fim Mas o problema tá neles Não em você, nem em mim O sacrifício do meu pai Erretendo perfeitamente A culpa nunca foi sua Então vamos seguir em frente Sempre desacreditável Mesmo assim cheguei no pódio Mudando o que eles pensavam Unto um fim em todo ódio Sei que tudo é muito óbvio Só que antes não era Mesmo criança sofri Me tratavam como fera E no meio da guerra Tive ajuda verdadeira Você não é uma besta Você é minha companheira Não importa o que diga Não importa o que falam Os odiados agora são heróis Enquanto eu me perdo vai ser mais assim Não faço por mim Eu faço por nós Pra cada biju esse é o legado Da descendência do rico dou Por cada laguna deixada de lado Cês não irão sentir mais dor Antes você traz o terror Sinônimo de desespero Só que hoje é esperança Vem de um chakra vermelho Pois é a promessa do passado Hoje se tornou verdade Sem você eu nunca seria o sétimo Hokage Só você sabe de tudo o que aconteceu De todo o sofrimento que se sucedeu Mas se diferente do que esperavam Nunca vou deixar que o ódio me tinja Não volta atrás da minha palavra Esse é meu jeito ninja Dissepando todo o mal Se eu alcancei meu sonho Meu nome é Naruto e você é o Kurama Já não somos mais demônios Acho que eu sempre odiei Todo mundo ao meu redor Me usavam pra lutar E por anos fiquei só Pois humanos só continuam com guerras Incididos em um ciclo Que parece que nunca vai parar E quem diria Que até eu sucumbiria a isso Há seres tão rancorosos Que eu tenho sem pensar De frente a todo o meu passado Eu sei que mudei Odiei essa raça E muitos eu sei que matei O sacrifício dos seus pais Sempre me lembrarei Pois sinto que foi a parte Dali que eu enxerguei E te ver crescendo E se superando Se fortalecendo E buscando seu sonho Você afirmou que ia me mudar Por completo Dizendo que ia acabar Com todo o ódio que eu carrego Você concretizou Seu sonho aconteceu O ódio que eu sentia Desapareceu Até mesmo eu fui capaz de mudar Capaz de entregar minha vida Só pra te salvar Naruto eu quero que você tenha uma boa vida Eu quero que aproveite cada dia com sua família Quero que continue protegendo quem tá do lado Que derrube as barreiras Se vence a cada obstáculo Eu tô ciente que você não vai mudar É muito cabeça dura pra desistir de tentar Eu não quero que você chore com o que veio acontecer Pois acredite que eu sempre irei estar com você Eu assisti você crescer Sem pelo que passou Você nunca me odiou e ajudou sem pensar Então eu agradeço por mudar quem hoje sou Tenho uma boa vida e obrigado por me salvar Eu não quero que você tenha uma boa vida e não vai mudar quem hoje sou eu Eu não quero que você tenha uma boa vida e não vai mudar quem hoje sou eu